Dizem que para não responder a essa pergunta sobre o PIB, que nas redes sociais está sendo chamado de PIBinho, o PIBinho, virou o hashtag PIBinho, dizem que para não ter que responder a essa pergunta, no dia seguinte, a notícia, que o PIB de 2019 foi de 1,1%, abaixo do esperado, abaixo do prometido, o que fez o presidente Jair Bolsonaro, naquela saída dele do Palácio da Alvorada, lá em Brasília, que ele para para conversar com jornalistas, colocou um humorista no lugar dele. Um humorista, esse aí, o tal do Carioca, do Pânico, nem sei se está no Pânico ainda, recém-contratado da Record, o que não é mera coincidência, saiu do carro oficial da Presidência da República, mesmo carro onde estava o diretor da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, saiu aí o humorista fazendo graça com os seguidores ali do Bolsonaro e se dirigindo aos jornalistas, oferecendo bananas aos jornalistas. Ele voltou ao carro, pegou um cacho de banana e foi lá oferecer para os jornalistas. Quer dizer, eu acho que chegamos ao cúmulo da falta de respeito. A gente tem vídeo disso, Edu? Então, vamos lá. Pode rodar. Fala. É o cúmulo da falta de respeito. Aí são os seguidores do Bolsonaro, você veja que eles é que ficam próximos ali ao presidente. E aí estão os jornalistas, câmeras, fotógrafos, os jornalistas estão mais ali atrás, olha. Essa imagem não mostra, mas disseram que os jornalistas, parte deles, pelo menos, ficou de costas, saiu andando, aí na hora que ele estava querendo conversar com o humorista. o que ele estava querendo conversar com o humorista. Foi a ideia, foi a ideia, foi a ideia. Foi a ideia. Foi a ideia. A gente estava olhando o presidente. Isso aqui se chama humorista. Entendeu? Vocês vejam que tem todos os microfones ali, colocados ali, olha. Foi a ideia. E ele fica perguntando, não tem nenhuma pergunta para mim? Você tem usando o meio da banana? Nenhuma pergunta, nenhum jornalista pergunta para o humorista. Jornalistas estavam ali trabalhando, fazendo um trabalho sério, que, entre outras coisas, era questionar o presidente do país, o presidente da república, sobre um crescimento abaixo do esperado e do prometido pelo presidente. Mas, dizem que, para fugir desta pergunta, o presidente saiu com a ideia, teve a brilhante ideia, de colocar um humorista no lugar dele. Aí a gente vai para 1984. Em 1984, o presidente era o Figueiredo. O presidente Figueiredo, ele era conhecido pelo mau humor militar, ele foi o último presidente militar. Ele já foi o presidente da abertura, quando já estava num processo do que a gente chama de redemocratização. Mas, ele era conhecido pelo seu mau humor. Ele chegou a dizer que preferia os seus cavalos, ele amava cavalos, preferia os seus cavalos, acho que era o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente. Ou preferia os seus cavalos a gente. Disse, na época, o presidente Figueiredo, para vocês verem como ele era de poucos amigos, né? E teve um fato curioso que aconteceu ali, que acabou resultando numa imagem que entrou para a história. E uma imagem que hoje está sendo utilizada pelo Sindicato dos Jornalistas, está aí a foto, o Sindicato dos Jornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas, estão relembrando essa história agora para dar um basta na falta de respeito do presidente Jair Bolsonaro com os profissionais da imprensa. Ninguém aqui está de brincadeira. A nossa função é contar para as pessoas o que está acontecendo lá em Brasília. Porque se não formos nós, jornalistas, contarmos para as pessoas o que está acontecendo lá em Brasília, e eu digo nós, jornalistas, os meus colegas jornalistas que estão lá em Brasília, todos os dias, acompanhando tudo o que acontece, ouvindo um, ouvindo o outro, se não forem esses colegas, a gente não vai saber o que está acontecendo em Brasília. Ou a gente só vai saber o que o presidente disser. E eu acho que qualquer pessoa de bom senso vai concordar que só ter a versão oficial das coisas pode ser muito perigoso. essa versão pode ser manipulada? E não vai ter quem diga, olha, não, os dados aqui não são esses, isso não é verdade o que você está falando. Roda aí para a gente, Edu, eu vou rodar para vocês o vídeo, então, que está sendo divulgado, olha aí, pela Federação Nacional de Jornalistas e pelo Sindicato dos Jornalistas. Eram tratados de forma as ríspida pelo João Figueiredo. Então, os fotógrafos combinaram o rapaz, pergunta para a tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, está certo? Ela queria um furo, ela queria dar um furo. Vou dar uma banana para você, ok? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusam homossexual. Ou vem para ficar tranquilo, talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não. Ah, você não sabe, eu vou para a faculdade. Outra pergunta. Eu acho que eu vou botar o jornalista do Ibama, o jornalista do Brasil, vinculado ao Ibama. você está uma raça de extinção. E não contratar qualquer uma, qualquer um, para ser jornalista. Você não aprende que a folha está fora? A folha é um lixo. Esse bocó da mídia aqui, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Então, em cima disso, você fez a matéria. Boa pergunta, faltou um depoimento, presidente? Para você, professor. Quem acha dessa maneira merece outra banana, hein? A empresa aqui, Gabriel Campanheira. Sabe o que é? Isso é na época da ditadura, gente. Olha lá, Sindicato dos Jornalistas, do Distrito Federal, a FENAG, conclamando aí uma resposta dos jornalistas. Eu mesma já comentei aqui, conversando com outras pessoas, não se lembro nem se foi com a Bárbara Gância, minha colega jornalista também, falando, escuta, o pessoal deveria virar de costas, o pessoal deveria sair. Não é possível, isso é falta de respeito. E é o presidente fugir da obrigação dele que é dar satisfação ao povo. Ele tem que responder as perguntas dos jornalistas. Ele tem que dizer e tentar explicar para a gente por que o PIB não subiu o quanto que era esperado. Por que o desemprego não abaixa? Por que a situação do país é tão crítica? O presidente e qualquer outra autoridade pública nos deve satisfação. Eu, inclusive, escrevi no meu Twitter, no Liviero, me segue lá se você ainda não me segue, Twitter, Instagram, Facebook, no Liviero. Eu, inclusive, falei que essa banana é para todo mundo, não é só para os jornalistas. Essa banana é para o cidadão que vai ficar sem informação. Ele está dando uma banana. Você acha que eu te devo satisfação? Banana para você. Só que deve sim. Ainda estamos numa democracia. Obrigado. Eu, inclusive, E aí